Esse setor de hortifruti aqui do Madrid Supermercados, olha, é maravilhoso. Frutas, legumes, verduras, tudo muito fresquinho pra você. E olha, o que eu posso dizer é que eles são rigorosos na questão da qualidade. Dá uma olhada nisso aqui, mamãozinho já cortadinho. Olha a cor. Ah, meu Deus do céu, que vontade de comer isso aqui. E olha, foi todo renovado aqui o setor de hortifruti, então preparado pra te atender. E além desse setor de hortifruti, tem também o setor orgânico. Olha aí, com frutas orgânicas, legumes, muito legal, preocupados com a sua saúde e também preocupados com a sua segurança, as três unidades estão preparadas aqui seguindo todas as normas de vigilância sanitária, tá? Aqui em Genópolis, na Vila Buarque e também lá no Paraíso. E você pode fazer suas compras pelo site, pelo e-commerce, que facilita a nossa vida e recebe tudo em casa, que é o madri.com.br. Além do setor de hortifruti, tem adega de vinhos, tem padaria, o açougue, enfim, tudo pra você fazer suas compras e tudo também está no site madri.com.br. Inclusive, você já pode começar a fazer suas compras agora e receber na sua casa. Coisa boa, não é? Aproveita!